Olá, minhas amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse produtinho aqui da gringa. Bom, gente, esse produto aqui é um protetor anti-umidade. Hoje eu utilizei ele no meu cabelo e sequei o cabelo com escova secadora da Britânia. Essa daqui. Vou deixar o passo a passo também pra vocês, tá? E o seguinte, gente, esse é um produto que ficou famoso porque os cabeleireiros da Kim Kardashian, da Kelly Jane e de várias outras famosas postavam o produto, aplicando o produto no cabelo e pingando água no cabelo. E aí ele aplicava o produto, escovava e depois vinha pingando água e a água escorria no cabelo. Vamos fazer esse teste aqui hoje, tá? O nome do produto Dream Coach Color Wall Spray Sobrenatural. Então, gente, a embalagem é essa embalagem brilhosa que é difícil de... Ó, tá refletindo aqui as minhas anotações. É difícil de mostrar, mas é essa embalagem. E é essa versão aqui que é o spray, ó, spray sobrenatural, Dream Coach. Esse daqui é o que funciona somente se você usar fonte de calor. Se você secar o seu cabelo, fazer escova com o seu cabelo ou chapinha. Tem uma versão pra cabelo cacheado e tem umas outras versões desse Dream Coach, tá? Mas esse daqui é o original, digamos assim. Essa daqui é uma embalagem de 200ml e eu paguei 26 euros, mais ou menos, aqui na Holanda. E, gente, que dá mais ou menos 138 reais, mais ou menos. Eu dei uma pesquisada em alguns sites aí no Brasil e é um produto que é muito caro. Eu vi que tem uma embalagem de 200 reais, que fica na faixa de 200, 200 e poucos, essa embalagem aqui de 200. Mas eu vi umas embalagens menores, que tá com preço, assim, de 138 reais, uma embalagem menor. Tem no Mercado Livre e na Magazine. Na Amazon também, ó, acho que tem. Tem uns outros sites que vendem, né? Sites de produtos importados, tá? Então, esse produto, se você encontrar aí no Brasil, é um produto que é importado. Ele vem com essa tampinha aqui, ó, de proteção. Então, se você quiser levar na bolsa e tudo mais, você consegue levar, né? Porque aí você não vai apertar e desperdiçar o produto. É um produto, gente, que ele é uma água, uma aguinha, ó. Não tem cheiro de praticamente nada. Tem um leve cheiro, um leve cheiro de cosmético, mas aquele cosmético mais sem fragrância, digamos assim, sabe? E aí, ó, você espirra. E é uma aguinha mesmo. Então, se o seu produto, você comprou, que tá sem cheiro, é água, é isso mesmo que é o produto, tá bom? Então, vamos lá. O que que o produto promete? O que que ele é? Ele promete atuar como um mini tratamento que transforma todos os tipos de cabelo, criando resultados de cabelos sedosos, brilhantes e sem frizz. A chave para os estilos de cabelo de vidro de Chris Eppleton. Acho que é assim que é o nome do cabeleireiro, tá? Vou deixar todas as informações do produto lá no blog. Esse produto, ele vai durar de 3 a 4 lavagens no seu cabelo. Ele não deixa o cabelo pesado, não deixa oleoso e nem interfere na coloração. O produto é adequado para todos os tipos de cabelo e é fácil de usar. Não tem proteção térmica. É bom dizer que esse produto não tem proteção térmica. Então, no site fala que se você usar proteção térmica depois dele, pode interferir no resultado. Mas aí fica aí de sua preferência se você quiser usar ou não o protetor térmico. O Dream Coach, ele cria uma camada impermeabilizante invisível, né? Para combater o frizz e o inchaço do cabelo, a umidade do cabelo. Se você mora em lugares úmidos e você escova o seu cabelo, você tem esse problema do cabelo, por exemplo, Inchar depois da escova, o cabelo começar a voltar, ondular. Então, esse produto é para isso, tá, gente? Essa função desse produto é um produto anti-umidade. É basicamente isso. Então, além dele fazer a sua escova durar mais, ele vai segurar a umidade, não vai deixar o seu cabelo ficar inchado e enrolar quando você estiver em lugares úmidos. Ele promete essa questão aí de não deixar o cabelo... De deixar o cabelo sem frizz, de deixar o cabelo sedoso, com muito brilho. Se você tomar respingos de chuva, se você ficar num lugar muito úmido, o seu cabelo, ele vai, como eu posso dizer, não vai inchar, não vai voltar à forma natural dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu usei já ele várias vezes, eu acho que três, quatro vezes com hoje, tá? Eu acho que realmente reduz um pouco do frizz, mas eu não tenho tanto frizz assim quando eu escovo o meu cabelo. Meu cabelo, se eu deixo secar natural, sim, ele fica com mais frizz. Mas quando eu escovo o meu cabelo, normalmente ele já não fica com muito frizz. Então, eu não vi nenhuma diferença gritante. Então, eu não vi nenhuma diferença gritante em relação a isso, porque você precisa escovar o seu cabelo pra fazer o efeito do produto. Então, eu acho que a questão do frizz pra mim ficou assim, ok, tá? Tipo, nada demais. A questão de durar mais o cabelo, eu vi realmente que o cabelo, a escova vai durar mais tempo se você suar, se você estiver num lugar que é úmido. Realmente, a minha escova durou mais, mas também não vi nada demais, porque o meu cabelo, normalmente, ele não enrola muito com a umidade. Então, às vezes, eu tomo chuva e se eu deixar o meu cabelo do jeito que ele tá assim, ele não transforma muito pro cabelo natural. Então, eu não vi tanta diferença, tá? Em relação à durabilidade dessa questão da chuva, mas, em geral, a minha escova dura mais tempo, mais bonita, mais no lugar. Em relação ao cabelo sedoso, o cabelo com muito brilho, o cabelo fica extremamente fácil de escovar. Gente, sério, o cabelo fica mais sedoso, ele seca mais rápido e a escova desliza no cabelo. O cabelo fica mais malemolente, fica soltinho, sabe? Super leve. E por mais que eu passe muito produto, igual vocês viram, passei muito produto e o cabelo continua, gente, super leve, super brilhoso. Ó, muito brilho e muito soltinho, muito levinho, sabe? O cabelo fica muito bonito mesmo. Eu gravei o passo a passo, aplicando e escovando, mas tem outros vídeos aqui no YouTube, tá? Em que eu mostro. E agora, vamos fazer o teste da água, gente. Isso aqui é água. Água, que eu estava bebendo. Vou colocar aqui um pouco na tampinha. E a gente vai fazer igual o rapaz pega. Ele pega a água e joga no cabelo, pra ver se a água vai passar no cabelo, vai molhar ou não. Vamos ver aqui. Ó, realmente a água fica mais difícil de entrar no cabelo, vocês estão vendo, né? Olha, realmente a água fica mais, como se diz, o cabelo fica mais repelente à água, digamos. Realmente aquela, ó, aquela negocinha lá do Instagram, do TikTok, de passar água e água cair, realmente funciona. Mas eu acho que se eu espirrar a água aqui no meu cabelo, eu acho que vai entrar, porque aí a água são com gotículas menores, tá? Mas enfim, gente, é isso, ó. Esse foi o resultado do cabelo. Gente, toda vez que eu uso esse negócio, todo mundo pergunta por que que o meu cabelo tá brilhoso desse jeito, porque o cabelo realmente ele fica mais espelhado, o cabelo fica mais bonito, ó. Em geral, a escova fica uma escova mais bonita, mas eu não achei o produto milagroso. Eu espero que vocês entendam aí as minhas considerações, tá? Vou continuar usando, porque eu gosto do resultado do meu cabelo com ele, mas eu acho que a questão da umidade realmente, assim, não foi... Ah, meu Deus, que mágica! Eu acho que é um pouco de marketing, de hype mesmo, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!